Enquanto isso, no mundo dos Nascar... Ai, ai... Só tá forte! Ai, ai, acabei de organizar as gravações ali e... Ah, não tem mais nada pra fazer. Ainda bem. Bom, agora pra aproveitar que eu tô com esse tempo livre, eu vou chamar o Embrose pra gente dar uma corridinha. Tá, beleza. Já tô na parte do Gen 5. Agora é só achar o pessoal. Oxi, cadê todo mundo? Embrose! Embrose? Tony! Jeff? Cadê vocês? Ah... Smoke? Deixa eu ver se mais alguém me responde. É... Montoya! Oi, 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 oi! Oi! Ah, não, pera. Eu esqueci que você saiu da Gen 5 pra Gen 6. Pessoal! Oh, meu Deus do céu! Cadê eles? Oi! Ai! Que? Que que é isso, mano? Mas que... Hum... Não, 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 não. Não tô com coisa desconhecida. Mas e se... Não, não, não. Melhor. Mas e se... Talvez... Não, não, não. Melhor, não. Ah, eu não resisto! Ih! 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 Que isso, cara! Tá ok. Tá legal. Deixa eu dar uma rodada por aqui e... Espelho? É... Ah! Mas que... O quê? O quê? Man... Verenginho 5? Mas que... É... É... NANESSA... AIDI! ICI... É... 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 O quê? É... 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 O que é isso?